Fala, torcida do Verdão. Vamos às notícias do Palmeiras. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. Neto destacou a atuação do São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras na quinta-feira, no Morumbi, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O apresentador elogiou as participações de Patrick Reinaldo e disse que o volante Danilo, do Verdão, fez a pior partida com a camisa alviverde. É o seguinte, o São Paulo arrebentou com o Palmeiras ontem. Eu assisti todo o jogo. O São Paulo anulou o Danilo, não deixou o Danilo jogar. Deu porrada no Dudu, mas faz parte do jogo. A falta é permitida, o árbitro que tem que expulsar ou não. Mas o São Paulo jogou muito. Quingnaldo jogou pra caramba, disse Neto. O apresentador também afirmou que Reinaldo fez falta em Dudu na origem do gol do São Paulo e que Caleri deveria ser expulso por uma cotovelada em Gustavo Scarpa. Vamos lá, e o Reinaldo empurra o Dudu. É a falta. E depois ele chuta no chão. Pra piorar, o árbitro deu bola ao chão para o São Paulo. E pra mim, o Caleri tinha que ser expulso, porque ele deu uma cotovelada desleal no Gustavo Scarpa. O árbitro não viu e muito menos o VAR, diga-se de passagem. Com a vitória, o São Paulo pode até empatar no jogo de volta, marcado para o dia 14 de julho no Allianz Parque. O Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Em caso de vitória do Verdão por um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis. E aí, torcedor do Verdão? Concorda com as palavras de Neto? Diga nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Também deixe seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo.